Olá meus amigos do Bikes e Camelos! Hoje nós vamos mostrar aqui uma bicicleta Calloy Racer que a Calloy trouxe no início de 1978 para o Brasil e nós vamos aproveitar, para você que não sabe as diferenças entre uma bicicleta de competição e uma bicicleta esportiva, nós vamos comparar as duas bicicletas. Enquanto roda a vinheta, inscreva-se no canal! Olá meus amigos, hoje nós vamos mostrar esta bicicleta para vocês, uma bicicleta muito bonita na minha opinião. Eu tive uma bicicleta dessa na época, ela veio para o Brasil em 1978, a minha foi comprada no começo de 1979 e essa bicicleta era o sonho da maioria dos ciclistas. E essa bicicleta aqui vem justamente para atender um mercado ávido por bicicletas de competição. Os anos 70 e os anos 80 foram muito pródigos em opções, em alternativas de competição. Foi um período que o ciclismo se desenvolveu bastante aqui no Brasil e precisava de bicicletas. E a Calloy vendo isso traz essas bicicletas e aí eles trazem especialmente essa daqui que como vocês podem ver, numa comparação apenas de relance, são bicicletas bastante diferentes. Vocês podem olhar assim que a Calloy 10, que era a bicicleta que tinha no momento e que as pessoas começavam a participar das competições com uma Calloy 10, vocês podem só de olhar, vocês já veem que a Calloy 10 é uma bicicleta um pouco maior. Essa daqui tem espaços pequenos, passando aqui, muito pequeno aqui, passa um dedo aproximadamente. Essa daqui ela tem uma catraca, hoje chamam de cassete, mas naquela época a gente chamava de catraca, uma catraca menorzinha que aquela outra, inclusive a original dela que depois eu vou mostrar para vocês é até um pouco menor ainda, né? Mas enfim, é uma bicicleta muito mais bem elaborada, uma bicicleta bem superior e a diferença entre as duas bicicletas é a de aproximadamente 6 quilos. Ou seja, andar com uma bicicleta dessa estaria andando com uma bicicleta de 15,5 quilos aproximadamente e essa daqui aproximadamente 9,5 quilos, que inclusive foi até uma surpresa para mim quando eu pesei essa bicicleta e até me espantei com o peso dela. Porque vejam o seguinte, a Calloy Race era uma bicicleta de entrada, era a primeira, ela não era uma bicicleta puro sangue, uma super top, não, era uma bicicleta super honesta, uma bicicleta muito bacana e com preço bom em comparação às outras de competição e com uma relação custo-benefício excelente para a época, além de ser moderna e bonita. Olhem só como essa bicicleta é diferente daquela e inclusive das bicicletas de speed da época, começando pelo garfo dessa bicicleta. Essa bicicleta aqui, ela tem o ombro do garfo caído, que foi uma tendência que lá no começo dos anos 80, já lá por 82, 83, outras bicicletas famosas, italianas, começaram a usar. A Conago, por exemplo, ela traz esse modelo de garfo apenas em 82, essa aqui é uma bicicleta 78, essa aqui na realidade é 79, mas veio para o Brasil em 78. O garfo já tinha um ângulo já menos curvado que o das bicicletas da época, as bicicletas da época tinham o garfo mais curvado, essa daqui já veio com um garfo um pouco mais reto, que dava mais rigidez ao conjunto, uma melhor dirigibilidade na bicicleta e, principalmente, o pessoal que gosta de bicicleta antiga gosta muito desses aros Araia, Araia Red, que está aqui. E essa bicicleta, como vocês já devem ter percebido, ou se eu não falei ainda, ela era japonesa. A Calói trazia, as bicicletas vinham montadas de fora e eram colocados os adesivos Calói. Até hoje, eu não consegui ninguém que me dissesse com certeza qual era a marca dessa bicicleta no Japão. Por quê? Em 1900 e final dos anos 70 e durante os anos 80, havia uma gama muito grande de fabricantes japoneses. Havia mais de 100 fabricantes de bicicletas e muitos deles, inclusive, copiavam padrões dos outros. Era uma coisa assim, meio... não existia diferença entre um fabricante e outro. Então, já era muita dúvida sobre quem, de fato, fabricava essas bicicletas. As gancheiras dela, vocês vão ver, está escrito Santor, tem vários lugares que ela está escrita Santor, mas isso se podia comprar. A fábrica comprava só a gancheira e montava o quadro, usava a gancheira Santor, mas podia não ser Santor a bicicleta inteira. Eu tenho uma ideia de que bicicleta seja essa, mas eu vou evitar de falar. Por quê? Porque se eu falar, vai aparecer alguém, vai dizer que não é, etc. Vai gerar polêmica. E a ideia desse programa não é gerar polêmica. A ideia desse programa é nós conversarmos e mostrarmos coisas diferentes, principalmente porque nós temos percebido o seguinte. As pessoas que assistem aos capítulos, aos episódios, nós temos um público muito diverso. Tem gente que conhece muito e tem gente que não sabe as diferenças entre uma bicicleta esportiva e uma de competição. E é por isso que nós vamos mostrar aqui quais são as principais diferenças. Essa bicicleta, então, como eu disse, era uma bicicleta muito boa para a época, embora ela fosse de entrada. Tinha uma outra bicicleta que a Caloi trazia também do Japão, a Caloi Profissional, que a equipe A da Caloi, a equipe de competição da Caloi, que era super famosa, não usava as Caloi Racer. Ela usava uma bicicleta acima, que era a Caloi Profissional, mas essa bicicleta aqui, a diferença era muito pouca para a Profissional. Eu pesei a minha Profissional aqui e deu uma diferença de aproximadamente 400, 500 gramas apenas de diferença. Então, essa daqui era a grande bicicleta daquela época. Ela surgiu um pouco antes da Peugeot Course, depois virá a Peugeot Course com preço até melhor, mas essa é uma bicicleta que eu julgo bem superior à Peugeot Course em termos de desempenho, em termos de modernidade, etc. A Peugeot Course, que vem um pouco depois, numa tentativa da Peugeot se instalar no Brasil fabricando bicicletas, já era uma bicicleta mais tradicional, uma bicicleta mais conservadora. Essa daqui, não. Era uma bicicleta bastante moderna, em crômule, cachimbada, etc. E agora nós vamos mostrar quais são essas diferenças para mostrar o que é uma bicicleta esportiva e o que é uma bicicleta de competição para aqueles que não conhecem. Talvez você que esteja assistindo já entendeu, mas nós vamos fazer essa comparação. Começando pelo quadro, o quadro dessa bicicleta, vocês podem observar de longe que ele já é um quadro um pouco menor que o de uma Caloi 10. Eu não estou falando de tamanho do quadro aqui nesse sentido, porque essa daqui é uma bicicleta 54 e aquela ali é uma 56. Então, você olhando na altura, aquela ali realmente é um pouquinho maior. Mas eu quero dizer que ela é uma bicicleta mais compacta um pouco. Sendo uma bicicleta mais compacta, ela é uma bicicleta mais rápida nas corridas, principalmente em provas de circuito, que você vira um canteiro, tem que sair, essa é uma bicicleta mais rápida. Ela tem espaços menores aqui, espaço menor aqui, enfim. Ela tem uma geometria diferenciada de bicicleta de competição. Ela já tinha essa característica de bicicleta de competição. Com relação ao material que é feito o quadro, este quadro aqui é muito mais leve que aquele. Por quê? Porque esse daqui é um quadro de crômule e aquele lá é um quadro de aço. Os quadros de crômule eram a mistura de algumas ligas que geravam um quadro mais leve e mais resistente. E, claro, mais caro. Só bicicletas superiores que tinham quadro de crômule naquela época. Aquela bicicleta lá, todas as características dela são de aço. As principais peças dela são de aço. Essa daqui já é uma bicicleta que a maioria das peças é de alumínio, justamente por questão de peso e tal. Além da qualidade das peças. Peças dessa bicicleta são muito mais trabalhadas do que aquela. Aquela era uma bicicleta para vender para as pessoas passearem, sair com a namorada, etc. Por um preço X e essa daqui custava mais ou menos, umas quatro vezes o valor daquela. Entre as duas, na mesma época, existiu a calóia esportíssima. Já falamos aqui dela também. Que custava duas vezes o preço dessa. Mas por que nós não escolhemos uma calóia esportíssima para colocar aqui? Porque a calóia esportíssima já era uma bicicleta cara e que não era a que as pessoas usavam normalmente. E a esportíssima, embora muita gente também tenha começado a correr com ela, ela não era uma bicicleta de competição. Ela era uma calóia 10 com algumas peças de alumínio, basicamente. Uma calóia 10, até brinquei assim, uma calóia 10 de frac, uma bicicleta mais leve, etc. Mas não era uma bicicleta de competição. E é um objetivo hoje, bicicleta esportiva e de competição. Então você começa aqui olhando os manetes dessa bicicleta. Você já vê que ela tem aqui um protetor para a mão do ciclista. O manete é todo perfurado na frente por uma questão de peso, eliminar peso. E estética também, o manete é todo furadinho na frente. Essa daqui não tem os furos na frente. É um material de valor bem mais baixo, inclusive. Outra coisa. Essa daqui, por ser uma bicicleta de rua, uma bicicleta esportiva, ela tem esse bracinho auxiliar aqui do manete que você pode frear enquanto você está passeando com a bicicleta e se freia aqui em cima. Facilita muito para quem está passeando, andando, olhando o trânsito, com a mão ali. Veja, um ciclista não tem tempo para esses confortos. Um ciclista vai estar com a mão embaixo, vai estar segurando aqui ou então por baixo e vai frear lá embaixo. Então, é eliminado isso daqui por uma questão também de peso. Continuando aqui, o garfo, vocês podem ver que esse garfo aqui, ele é um pouco mais reto, ele é um garfo menor. A distância que tem aqui em cima e a distância que tem aqui em cima é diferente também, porque aquela é uma bicicleta maior, essa daqui é mais compacta. E esse garfo aqui tem essa característica que eu achava muito bonita para o final dos anos 70. Eu comecei a ver nessas bicicletas que é esse ombro caído, que depois a Conago vai usar esse ombro a partir de 82 também e outras bicicletas italianas vão adotar. Eu acho que por uma questão de construção, esse tipo de garfo aqui, com uma coroa bem destacada, ele era muito mais fácil de fabricar. Então, todo mundo fabricava aquele modelo de garfo. Essa daqui é um garfo meio integrado aqui, não é que nem aquele que você tem uma coroa e depois você tem aqui os tubos, bem clara a solda dele. Esse daqui já é um negócio mais elegante, etc., muito mais moderno. Descendo aqui para as alavancas do câmbio, as palancas, como alguns falam, essa daqui tem as palancas de alumínio, aquela lá também, mas é uma coisinha mais curtinha, mais delicada, etc., buscando diminuir peso. Essa daqui está com um protetor aqui para ficar mais gostoso na hora de pegar, mas dentro dela ela é vazada, ela é furada dentro, justamente por causa de peso. E a outra coisa mais importante é que essa daqui tem as alavancas em cima aqui, para ser mais confortável para o ciclista esportivo que passeia, etc., trocar as marchas aqui em cima. Essa aqui não, essa aqui já é uma bicicleta de corrida, então ela tem as alavancas aqui embaixo. Uma coisa que nós fazíamos muito quando comprávamos as nossas Caloi 10 e íamos correr na época, como o Monarch 10, qualquer delas, a gente já passava essas alavancas lá para baixo, cortava a abraçadeira, tal, soldava e punha ali embaixo para a gente também gozar dessa, que é muito mais fácil trocar de marcha embaixo do que em cima quando você está correndo. Então a gente passava essas alavancas para baixo nas Caloi 10, né? Outra coisa, quando nós falamos do quadro, justamente por aquele quadro ser um quadro maior, mais alongado, etc., muitas pessoas cortavam o quadro da Caloi 10, diminuíam para que ele ficasse mais curtinho e mais rápido. Muita gente fazia isso. Aproveitando também aqui à frente, a grande diferença, né? Que eu acho que é fundamental. Era o jogo de roda das duas bicicletas, né? Essa daqui usa pneus tubulares. Então é um pneu que aguenta muito mais pressão, consequentemente o atrito para pedalar é muito menor, ele tem uma superfície muito menor, inclusive vocês verão a comparação dos dois pneus aqui. Esse daqui é um pneu 28, é um pneu moderno, 28. Mas naquela época nós usávamos pneus até 19. O pneu que vinha nessa bicicleta, a largura dele era 19 milímetros, era muito estreito. Então era uma delícia andar com ela, porque ela não tinha quase atrito, né? O que pegava no chão era muito pequeno, uma dirigibilidade fantástica, pneu muito cheio, então o desempenho era totalmente diferente. Eu pesei só, por curiosidade, esta roda e esta ali, só a dianteira, deu um quilo de diferença, só na roda dianteira. Se colocar a roda traseira, ainda lá tem uma catraca maior, etc., tranquilamente as duas vai dar pelo menos dois quilos de diferença. Então trocando os aros e colocando aros e pneus tubulares, o que ia acontecer? Você ganhava dois quilos e muito mais desempenho. Então todo mundo quase que começava a correr com uma Caloi 10, passava um tempo e ele trocava as rodas da Caloi 10 para essa daqui. Era caro na época, não era como hoje. Naquela época o pessoal pensa que o ciclismo ficou caro agora, né? Muito pelo contrário, algumas coisas eram muito mais caras naquela época pela dificuldade de se obter. Então essa bicicleta aqui calça pneus tubulares, aros de alumínio. Continuando aqui, o pé de vela dessa bicicleta em específico, esse modelo de pé de vela, que é um pé de vela japonês sujino, original dela, é uma maravilha. Eu acho ele muito bonito, o design dele é muito bonito, todinho de alumínio, pé de velas de alumínio e coroas de alumínio, né? Tudo de alumínio, quando que naquela bicicleta lá é tudo de aço, né? Diferença de custo, uma bicicleta tinha que ser mais barata para as pessoas comprarem. Essa daqui não, era o que havia de melhor naquela época em termos de material japonês. Naquela época, campanholo reinava absoluto e o material campanholo era muito mais caro, etc., muito mais respeitado. Mas, vocês sabem que esse jogo vai virar e os japoneses vão dar a volta nisso, né? Pedais. Essa bicicleta tem os famosos pedais barquinha, que chamam, né? Barquinha ou barquinha, é um pedalzinho menor de alumínio e ele também, ela já vinha de fábrica com as pedaleiras e a correia da pedaleira. Aquela Caloi 10 que não vinha com isso, essa daqui está desse jeito, porque ela tem participado, essa bicicleta já participou de vários giruveques, mas olha a diferença desse pedal e daquele. Só de olhar você consegue ver que aí se economiza aí 200, 300 gramas no par de pedais facilmente, porque aquele é de aço com refletores. Esse daqui não tem nada disso, bicicleta de competição. Indo mais para trás ainda na bicicleta, nós temos aqui nessa linha o câmbio dianteiro, que esse daqui é muito bonito, também com a base dele de alumínio. Aquele lá também tem a base de alumínio, mas é um material um pouco inferior a esse. Aqui, canote de selim de alumínio com sistema de apoio do selim para a correia aqui, muito mais bonito e muito mais leve. E por fim, um selim de competição aqui em cima. A Caloi 10 tem um canote de aço e um selim de passeio, claro. Muito maior, mais pesado, um sistema de fixação dele de ferro, muito mais pesado. Tudo por questão de custo. O parafuso aqui que segura o selim nesse daqui é bem mais bonito. Naquela Caloi 10 ali, está o mais simples, não era exatamente, acho que vinha nela, o que vinha nela devia ser um pouquinho menor, mas mesmo assim, eram bem diferentes. Outra coisa, descendo para cá, o câmbio. Essa bicicleta vinha com umas peças muito bonitas. Ela vinha misturada entre Santor, que os câmbios são Santor, e Cadivela surgindo. Mas esse câmbio Santor Superb é maravilhoso. É muito bonito, o design dele é muito bonito, e é um câmbio bastante leve para a época, ao passo que aquela lá tem um câmbio de aço, muito diferente também. Outra diferença bem grande entre as duas, também eliminando o peso. A questão do protetor de corrente, que aquela lá tem. Por que aquela tem o protetor aqui de corrente? O protetor de corrente, que na realidade devia ser chamado de protetor da barra da calça, porque era para não enroscar a barra da calça enquanto você estava pedalando. E é uma peça pesada de aço, cromada, além do fato de as próprias coroas serem de aço. Essa daqui não tem a capa e tudo é de alumínio. E aqui atrás também, essa bicicleta, aquela lá tem um protetor de raios, para que o câmbio, quando você engastasse a última marcha, se ele não estivesse bem regulado, ele não subisse e entrasse nos raios e estragasse todo o câmbio. Essa daqui não tem já isso daí, essa daqui tem que estar bem regulada. A bicicleta de ciclista, a bicicleta de competição, tem que estar muito bem regulada. Outra coisa que é diferente, os freios, né? Esse daqui usa uns freios bem bonitos, que se chama de side pull. Por quê? Porque ele puxa pelo lado o cabo, puxa pelo lado. As bicicletas modernas naquela época usavam side pull. As antigas usavam o freio chamado de center pull, que é quando puxa pelo centro o cabo aqui. Então, essa daqui já era muito mais moderna que essa. E basicamente, as diferenças são essas. Aqui há muito bonito esse, o que chamam de cockpit, né? Que tem aqui o canote de guidão. O guidão muito bonito, vocês devem estar vendo a imagem, hein? Um guidão especial de alumínio, de competição. Um canote de alumínio, enfim, era uma bicicleta cujas peças eram muito superiores. E uma bicicleta que permitia com que aquele que começasse a correr pudesse obter melhores resultados. Por que que nós comparamos essas duas bicicletas? Porque essa era a bicicleta mais simples que existia para comprar nova naquela época. E essa era a Calói 10, que boa parte dos ciclistas corriam. As duas bicicletas Calói, né? Então, é uma briga aí, Calói versus Calói. Por que que nós fizemos isso? Para você, que talvez não soubesse as diferenças do que é uma bicicleta de competição, pudesse entender do que que nós estamos falando. Estamos falando de dois gêneros diferentes do mesmo veículo, né? Mas dois veículos bastante diferentes do que se refere ao uso e ao desempenho nesse uso. Essa daqui foi uma bicicleta que ficou na memória dos ciclistas daquela época. Bastante gente lembra dessa bicicleta e ainda quer ter uma, né? Para guardar, etc. E aquela foi uma bicicleta que vendeu uma imensidão, né? Bicicleta, como nós já falamos várias vezes, a mais famosa, a mais querida, etc. Para um outro público que não compraria essa bicicleta. Provavelmente, se a pessoa que ia passear com essa, comprasse uma dessa, talvez se decepcionasse com a bicicleta, porque ela não era feita para aquele uso urbano, etc. E o contrário também é verdade, né? Alguém que queria competir e correr com a bicicleta daquela, também estaria com a bicicleta errada. Muita gente começou com uma Calói 10, mas as pessoas também evoluíram, inclusive por um caminho que a própria Calói criou quando ela importa essas bicicletas e dá essa oportunidade para que aqueles poucos que começaram a correr de Calói, que começaram a dar de Calói, mas um grupo que começou a querer ir para as competições, ele tinha esse caminho natural que a própria Calói providenciou. Espero que você tenha gostado e encontro você no próximo episódio. Um grande abraço!